Música Superior Tribunal de Justiça vai fixar tese sobre remissão da pena pela leitura. Sob o rito dos recursos repetitivos, a terceira sessão do STJ vai definir se há possibilidade de obtenção da remissão da pena pela leitura. A questão está cadastrada como tema 1278. Apesar da afetação, a terceira sessão decidiu não suspender a tramitação dos processos que tratam da mesma matéria. O recurso especial representativo da controvérsia foi apresentado por um condenado a 12 anos pelo crime de estupro. Ele questionou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou seu pedido para reduzir a pena a partir da leitura de livros. Na decisão que submeteu o julgamento do tema ao rito dos repetitivos, o desembargador convocado, Jesuíno Rissato, que era o relator do caso, mas deixou o colegiado e foi substituído pelo ministro Og Fernandes, destacou que ambas as turmas da terceira sessão já têm decidido no sentido de flexibilizar as regras da lei de execuções penais para reconhecer a remissão da pena pela leitura, considerando previsões normativas do Ministério da Justiça, do Conselho da Justiça Federal e do Conselho Nacional de Justiça.